Uh-oh, tá bom, perdão, eu explico em você. Eu não vou morrer! O canal, galera, como a gente falou, é pra ser um espaço de vocês, onde vocês vêm e falam sobre os jogos favoritos de vocês, dão dicas de inglês pra quem estiver assistindo, então todo mundo pode participar. Se você tem interesse, basta comunicar ao seu teacher que a gente vai se programando por fora pra você pintar por aqui também. Você precisa estar com a sua homework em dia, preparando as suas lições corretamente e participando ativamente em sala. Com tudo isso feito, é só questão da gente achar um dia na agenda que funcione pra todo mundo e você vai aparecer aqui também. Os convidados especiais de hoje são, então, em ordem alfabética, os irmãos Arthur e Fernando Zapparoli, as irmãs teacher Gabi e teacher Jéssica Lima, Sim, pra quem já viu, eu e a teacher Gabi no mesmo metro quadrado, nós somos irmãs, embora não pareça. E nós temos também o Léo Segatti, Marcos Izuca e a Yasmin Brito. O vídeo de hoje vai ser bem curtinho, porque a gente, infelizmente, não teve muito tempo de gravar, mas rendeu bastante, a gente teve umas cenas bem engraçadas. Caso vocês queiram ver mais vídeos como esse aqui no canal, deixem aí nos comentários, se vocês preferem vídeos com alunos como participantes, vídeos de dicas em inglês, fiquem à vontade pra dar sugestão de vocês. Sem mais delongas agora então, simbora pro vídeo. Depois de cinco anos na Oeste, foi hora de ir à casa. Não, depois de quantos anos nós estamos tentando gravar isso? Um pouco. Ok, nós finalmente estamos jogando. Time to move. Quem temos aqui? Vocês podem se introduzir para vocês? Por que é tão estranho? Oi, eu sou o Fernando e eu sou o Blackberry. Ok, Gabriel. Oi, eu sou o Gabriel e eu sou o Revergate. Assistir o Green. Qual é a shade of Green? A Light. Ah! Por que é tudo? Eeeem. Sentir tudo isso. Adonado, rapaz! Adonado, rapaz! Adonado, rapaz! Eu sou Leo, e eu sou o Wende, children. Uh... A Wende and the... A long time, isso é tipo de sério. Isso é você, Léo. Ele foi parado por o traseiro, mas não havia de traseiro. Pode alguém vir me ver o que eu fiz? Para saber que eu sou inocente? Sim, eu vou. É você ou eu vou fazer isso? Sim. Doe as tesouras. Ele não deixa eu usar isso! Não. Ele não deixa eu usar... Ok, agora todos vão pensar que é eu. Eu estou aqui. Se nós fazemos as tesouras... Sim. Sim. E sim. Léo, você é ali? Uh oh... Eu vou fazer isso, como você está? Sim. Não é um dos dois dois. Eu vou fazer isso! Esses exemplos! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Eu... Eu vou fazer isso. Então, eu vou ficar com você. Então eu vi o Marcos e o Fernando vindo junto com mim, ok? Arthur, a pergunta é qual colar você é de novo? Arthur. Eu acho que é você. Não, eu vi ele fazendo o... Mas então não tem tarefas visuales, eles disseram. Não, não tem tarefas visuales. Mas ele passou muito tempo com mim, em uma sala e ele vindo junto com mim. Então, quando eu vou para o eléctrico, vou fazer minhas testes, vou voltar... Fernando vindo para o Floppy, e o Marcos está tentando de ir embora. Vindo para o Marcos. Vindo para o Marcos? Vindo para o Marcos. Eu não sei, eu não gosto de como articulado seus argumentos foram. Você não gosta de como eu me expliquei bem? Sim! As pessoas que estão sendo acusadas de coisas que... Eu estou desculpando que você não entende o meu... Eu não sei, Arthur. Ah, foi shopping. POR MARCOS! Eu estou mal! Eu não sei, Arthur! Ah! Depois eu vou, depois eu vou. Por que é isso? Como você disse a testes? Marcos, o Marcos... O que? Não, não... Não, não... Não, eu não entendi. Não... Não, não... Porque é só que ele te escuro. O Marcos, ele não se escuro. O Marcos, ele só foi... Eu estava meleza até mesmo, ele foi fora. Ele não se escuro. Eu não me lembro. Ele não me lembro. Você só me lembro porque ele te escuro. Sim! Por que meu nome é Red? Ele evitou minha personalidade, acho que... Então, eu penso que você está em primeiro lugar. Você está falando como um Kardashian. Você está falando como um Kardashian. Você está falando como um Kardashian. Oh my God, mas as pessoas estão mentindo. Eu disse que nós dois somos três. Nós dois votos. Você imagina se o pai realmente se derrubou. Porque... Porque ele me disse. 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 Você precisa de manipulação. Vamos ver a próxima vez. Marcos, o que é? Eu posso ir para o evento. Como eu deveria saber? Alguém está indo para o evento. Porque ele não está matando. Eu já vi esse jogo há duas vezes. Por que você está me seguindo? Por que você está me seguindo? Quem está? Eu estou fazendo a shield. Você não está matando, por favor. Você está matando. Ei! 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 O que é o Black? O Black veio de não. O que é o Black? O que é o Black? O Black é o Fernando. O que é o Black? Eu acho que não podemos conseguir matar outro outro. Eu não posso acompanhar o Fernando. E se não tem ninguém, eu não sei que ele é o cara. Ele está na cafeteria agora. Vocês me ajudam! Você está em se escutando. Eu fico! Eu fico! Eu estou com a rar. Você tem que estar vivo. Você tem que estar lá no mais! Você tem que estar a raio. Eu fico muito pequeno! Eu não sei! Quem só vai ficar a rar. Eu não sei. O que é? O que é outro? Ele não está sendo sabotada. O que é diferente dele? Ele pode também ouro ouvir você. Ele não está atorando ninguém. Porque ele não está atorando ninguém. Ele vai estar Jack! Você é um cara tão grande. Você é um cara tão grande. Ok, eu não sei que é isso. Eu sou uma criança, eu sou uma criança. Eu sou uma criança, como eu sou? Eu sou uma criança. Eu não fiz um cara. Oh meu Deus! É um cara. Não é um cara tão grande. Eu sou uma criança. É um cara tão grande. É entrei o Marcos ou o L. Eu acho que é o Leo. Eu acho que é o Leo. Você está a ver. Eu acho que é o Leo. Eu acho que é o Leo. Marcos, defende-se. Onde você foi? Eu estava louco em meu mouth, eu estava muito ele�trico, então eu estava cantando em sua cama e então... É sempre que seja eletrônica. E aí tem um cara e ela sentou a dead body. Wait, onde for você? O Leo. O Leo, o Leo! O Leo, o Leo, o Leo, o Leo. O Leo, o Leo, o Leo. Eu sou a SAP. O 향o lá, a SAP. Ah, a SAP. O TAP. Can you tell me some testes you have? The testes are ones in bacteria and etc. In the gasoline? No. And... I don't know. I haven't had the gasoline one so far. Ok, so, Marcos, can you tell me a bit of your tests? Ok, it was the wire, then it was the thing to go to the energy, then the downloading thing. What? Ok. I don't know. I'm gonna go later, I don't know why. Also, why couldn't it be one of your two that stick at the movie? We were all together! We don't know how old is the bottom line. The bottom line is a good line. Why would it? I think it's either Leo or Gabriela. Because Gabriela could have killed the bottom line. I was following you! Yeah, but the bottom line would be over, man. Could have killed the bottom line would be over. No, I wouldn't be over. My bear is going off my mind. I'm over, right? I'm over, right? I was already left. What? What? You have to bolt. Um... That was the banana. The shirt with... Oh, I'm falling! It was me! It was me! I knew it! I knew it! I knew it!